Escuta o cantar do galo e o vento do trovão que vem abalando o chão e ali dá um estalo E também tem o cavalo com toda sua destreza, que tem essa ligeireza pra correr naquela pista O poeta é o artista defendendo a natureza Júlio Maria Esse é o meu afiliado que eu conheço Agora chegou a afiliado